Está aberto o edital para o concurso dos Correios, vagas pelo Brasil inteiro. O concurso de nível superior tem redação, a banca é IBFC e o Redação Online vai explicar tudo o que você tem que fazer neste concurso, neste edital. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professora de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana tem vídeo novo para vocês, análise digital e muita correção de redação. Já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, ativa a notificação e dá um confere aqui na nossa plataforma de correção de redação. Nós temos aula de redação para você, aula de língua portuguesa e muita, 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 muita correção que é isso que interessa, você saber o que você erra, o que você acerta, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, não deixa de conferir para que você se prepare para qualquer concurso, mas agora, principalmente, para o concurso dos Correios, são muitas as vagas. Então, não deixa de conferir aqui. E agora, vamos falar desse edital que é tão importante e que a prova acontece lá em dezembro. Primeiro, antes de tudo, a gente sabe que a banca é a banca IBFC. E, sim, tem redação. E quando a gente fala que tem redação, eu quero que você entenda que não é para todos os cargos a redação, para não criar aí um medo, ok? O cargo que tem redação é analista superior. Aí, a gente tem aqui prova discursiva de 20 a 30 linhas e será cobrada no mesmo dia da prova objetiva, não será depois. Então, no dia que você vai para as provas objetivas, você já faz a prova discursiva, que é a redação. Quando eu falo isso, o que será que tem dentro do edital? Quais são os critérios de correção? Sempre falo para vocês que toda a redação, olhando no nível macro, ela é pautada numa correção sempre tema, você nunca pode fugir do tema, você tem que falar sobre o tema, argumentar sobre o tema. Estrutura, porque é o texto dissertativo argumentativo, e a norma culta, que é a linguagem aplicada. Aqui, a IBFC tem um padrão dividido em quatro ciclos, quatro itens, valendo dez pontos no total. Então, o primeiro é a progressão, é o grau de informatividade e coerência, vai ser olhado isoladamente a informatividade desse texto, então, o quanto você sabe sobre esse texto e o quanto você é coerente nessas ideias. O quanto você apresenta ideias que demonstram esse conhecimento. A qualidade do conteúdo, então, a capacidade de o candidato selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, dois mais três, aqui, ó, dá um confere de cinco pontos, cinquenta por cento da nota, só em argumentação e temática, ok? A gente pode até fazer essa divisão. Cinquenta por cento da nota é organização da temática, é você conseguir demonstrar, relacionar, selecionar, super Enem, esse item dois aqui, um tema fornecido, o quanto eu sei sobre esse tema e a valorização disso para a IBFC, valoriza mais o conhecimento. Depois, ela tem a avaliação da coesão, então, adequação e uso adequado e expressivo dos recursos linguísticos como atividade de composição textual, vale três pontos, e a norma padrão vale apenas dois pontos. Então, a gente sabe que vinte por cento da nota apenas é norma culta e cinquenta por cento da nota é tema, tema, argumentação e essa temática, claro que também com a estrutura sendo conferida aqui dentro. Isso aqui é tudo que você tem que entregar para o corretor, dentro da redação. Só que, além disso, a gente tem que conhecer a IBFC. E quando falo de IBFC, você vai seguir, sim, esse padrão de estruturas em três partes, que é a nossa introdução, que apresenta o tema e define a tese, e contextualiza, e apresenta, e inicia, naquela média de cinco a sete linhas, ok? Depois, tem o desenvolvimento, que é o nosso ponto de argumentar, com base em fatos, exemplos, cada parágrafo deve conter um argumento principal. É o nosso D1, que é o argumento 1, e o D2, que é o argumento 2. Lembrando, assim, como que eu transformo, né? Como que eu chego no meu argumento? Eu interpreto o tema, eu entendo o tema. A IBFC cobrou temas como a capacidade ali da sociedade de respeitar o idoso, gosta de cobrar perguntas. E, por fim, a conclusão, que é reforçar a tese e oferecer uma solução para o problema apresentado. Aí, você vai dizer assim, Chai, uma possível solução? Olha o que a IBFC gosta de fazer. IBFC. Ela gosta de colocar uma pergunta. Quando ela coloca uma pergunta, isso é tudo que você precisa entender, precisa de proposta de intervenção, precisa solucionar. Não é tão detalhada quanto o ENEM, ok? Essa parte, não. Mas, ainda assim, tem uma solução. É um problema. Existe sofrimento com aquele problema, então, tem uma solução a ser colocada. Não tenha preconceito. Vocês têm preconceito de achar que não pode solucionar. Pode. Detalhes de edital que são importantes para vocês, tá? Aqui, ó. 927. Na correção da prova discursiva, a comissão de correção não terá acesso a qualquer identificação do candidato. Na página da folha de resposta, que é destinada ao desenvolvimento do texto da prova discursiva, o candidato não pode registrar a assinatura, nenhum sinal, símbolo, nenhuma identificação. A folha de rascunho será preenchida de preenchimento facultativo, e nenhuma hipótese, o rascunho pode ser entregue. E, por fim, a prova discursiva tem que ser manuscrita e legível. É bom destacar isso aqui para vocês, porque vocês nunca leem essas partezinhas, e aí vocês esquecem da legibilidade, ou seja, letrinha bonita. Letrinha é fácil de ler. Cuidado com os itens zero. Cuidado, muito, muito cuidado com os itens zero. Então, se estiver em branco, conteúdo de tema estabelecido, diverso, fuga do tipo de texto, então, saber que é dissertativo, argumentativo, considerar inlegível, ou desenho, que não for redigida em caneta azul, ou caneta preta, tá? Qualquer símbolo, sinal, e que não tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecidas. O mínimo de linhas estabelecidas, como eu já mostrei para vocês aqui, é 20 linhas. Ai, não é 7, Shai. Ah, ah, ah. Aqui, ó, 20 linhas. Isso aqui é redação de concurso. É redação de concurso. E como eu sei que vocês querem falar de temas, eu já vou voltar aqui e falar de temas, mas antes, queria falar um pouquinho da IBFC com vocês, tá? Se você não conhece, seria interessante conhecer. Quem é essa banca IBFC? É um concurso grande. Então, é uma banca que você precisa entender. Em relação à temática, ok? A IBFC costuma trazer temas sociais. Ela tem essa questão de trazer esse amparato social. Então, muitas vezes, você consegue se preparar com citações de leis. Lembra que as leis mais citadas é a Constituição Federal, é a Maria da Penha, é o Estatuto do Idoso, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e esses temas aqui já apareceram na IBFC. Aqui tá lá em cima. Várias vezes, recentemente, apareceu o Abandono Afetivo de Crianças, Então, o ECA combinava. Apareceu a questão do idoso, da valorização e respeito. Então, você sabe que você precisa se preparar com esses temas junto às leis. Posso fazer outras citações variadas, né? Citação variada? Ok. Pode e deve, mas a gente só sabe ali o caminho que ela tem a seguir. Também em relação ao tema, muita gente vai dizer, tem que cair necessariamente o correio? Não tem essa obrigatoriedade. Vai ser atualidades. Atualidades, ok? Vão ser atualidades. Claro que eu quero que você lembre que na introdução, toda introdução, é sempre bom você contextualizar. Então, o contexto faz diferença. Informação, item do edital, citação, né? O quanto você coloca a citação, o quanto você argumenta corretamente, realmente aquele argumento é causa de toda a situação? Então, fazer essa análise vai trazer muitos pontos e vai te beneficiar. E falando sobre tema, né? Possíveis temas aí desse concurso, claro que não poderia faltar isso. Olha só. A importância da logística no desenvolvimento econômico do Brasil não é só específico do correio, mas bebe da fonte. Inclusão digital e impacto das novas tecnologias nas áreas rurais. O papel das empresas públicas na prestação de serviços essenciais à população. Isso aqui é muito bom, muito legal. Desafios e oportunidades da transformação digital nas empresas. Sustentabilidade no setor de transporte, como reduzir a pegada do carbono nas entregas. A democratização do acesso à informação e o papel das redes de comunicação. Querendo ou não, o correio gerou-se, né? Para comunicação, cartas, avisos. Desafios da globalização e competitividade no setor de serviços postais. O impacto da inteligência artificial na otimização de processos logísticos. e como as inovações tecnológicas podem transformar os serviços públicos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove temas para você praticar dentro da nossa plataforma, para você praticar e melhorar a sua escrita e a sua redação. Combinado? Perfeito sem defeitos? Vem estudar com a gente, vem melhorar a sua escrita de redação, da IBFC para que você seja nomeado, passe essa carreira, já uma carreira tão tradicional e antiga do Brasil. Quem sabe a sua vaga, o seu concurso público, a sua estabilidade está aqui. Eu te encontro na próxima aula, nos aulões de terça-feira. Ó, um beijo.